Então a lenda era verdadeira. Ele era o Super Saiyajin. Eu pude despertar o Super Saiyajin que havia em mim, ao me encher de fúria. Eu estava emocionado. Pensei que finalmente tinha superado o Kakaroto e que aqueles momentos que tive como príncipe Saiyajin tinham retornado. E no final das contas, não consegui te superar. No início, achei que tinha a obrigação de proteger teus entes queridos. E por causa disso, um poder completamente desconhecido brotava em teu coração. Talvez você tenha razão. Agora eu tenho o mesmo dever. Antes, eu lutava para que todos se sujeitassem às minhas vontades por diversão. Era uma delícia para mim matar as pessoas. E sobretudo para fortalecer o meu orgulho. Mas, Kakaroto, você era diferente. Não lutava só para vencer. Sempre ultrapassou os limites das tuas forças para não perder de ninguém. Por isso, você nunca se atreveu a matar seus adversários. Eu sei. Por que nunca se atreveu a me matar? Parece que finalmente compreendi que em meu coração existe um pouco do sentimento que os humanos têm. Não posso suportar a ideia de que existe um saiyajin generoso que gosta de lutar. Você consegue, Kakaroto. Você é o melhor. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E, Mônios, isso é assombroso.